Bem, voltamos com um debate virtual falando sobre Covid. Nosso entrevistado mais uma vez, doutor Renato Kipuri. Doutor, é o seguinte, a situação nos hospitais públicos e privados com esse aumento do número de casos, eles têm que se preparar mais ainda ou não? Ou vão manter do jeito que está? Qual a sua opinião em relação a isso? Tem que reforçar a questão do atendimento dos hospitais públicos e privados com um número maior de leitos? É verdade, Fernando. Nessa época do ano, em outubro, no outono, quer dizer, antecedendo a estação do inverno, nós temos uma concomitância de muitos vírus circulando. É a estação do rinovírus, do vírus sensicial respiratório, precedendo já já a estação da gripe, do vírus influenza, e esse ano nós temos um vírus a mais da Covid. Então, a sobrecarga natural que nós já temos no sistema de saúde, quer seja nas consultas, quer seja nos leitos e nas terapias intensivas, que já aumenta muito nessa época do ano, esse ano está exacerbado, tem uma magnitude maior por dois fatores. Primeiro, por ter o Covid a mais, o coronavírus a mais, e segundo, é que nós represamos muitos casos desses vírus nos dois últimos anos, que esses vírus praticamente não circularam. O protagonismo do coronavírus fez com que houvesse um silêncio desses outros vírus, que agora estão muito expostos e vindo com toda a força. Então, essa sobrecarga, que não é só de Covid, é de outros vírus respiratórios, tem causado inúmeros problemas para os serviços de saúde, que nós precisamos, sim, aparelhar melhor, recurso humano melhor, diagnóstico melhor, medicamento melhor. Hoje está faltando antibiótico, né? Tamanha tem sido a procura por esses medicamentos. Doutor, como é que a gente pode explicar o relaxamento da população, né? Porque a gente fala do aumento do número de casos entre crianças e jovens, né? Não estão sendo vacinados. Como é que a gente consegue explicar esse relaxamento, que parte também dos pais, né? É, sem dúvida, Fernando. A gente tem uma... Eu acho que a vacinação nos adolescentes e nas crianças tem taxas menores. Quando a gente olha para a cobertura total, que está em 82% para as duas doses, quem puxa essa média para baixo são as crianças e os adolescentes, que têm sido impactados por alguns motivos. Eu acho que o primeiro deles é que a vacina chegou neste começo de ano, onde a epidemia já estava mais calma. A percepção de risco de doença grave na criança é menor. E é mesmo, as crianças adoecem com menos gravidade que os idosos, então há uma motivação menor em se vacinar. E as fake news, né? Que tanto tentaram boicotar a vacinação dos adultos, dos idosos, das grávidas, dos adolescentes, mas encontraram aí nos pais o seu público-alvo, ou seja, aqueles que mais se sensibilizaram. E pela primeira vez a gente tem pais receosos de vacinar. Pais que se protegeram, que se vacinaram, não querendo vacinar seus filhos. Geralmente é o contrário, né? A gente vacina nossos filhos, prioriza a proteção deles, e a nossa proteção a gente deixa para um segundo momento. Aqui não. A gente vê pais vacinados não protegendo os seus filhos. Não é porque eles não gostam dos filhos, não. É porque eles estão impactados, estão com receio de vacinar seus filhos por essas fake news. Então é hora da informação, é hora da, vamos dizer, da qualidade da informação para que eles adquiram essa confiança na vacina e voltem a vacinar os seus filhos. Doutor, só que é uma referência no assunto, qual a projeção que o senhor faz para o futuro da COVID aqui no Brasil? Olha, a tendência da COVID no Brasil, no mundo, era tornar-se uma doença endêmica, né? Como toda pandemia, ela vai encerrar, ela vai acabar. E nós vamos viver um período pós-pandêmico, onde provavelmente o vírus vai adquirir uma sazonalidade, ele vai circular mais no inverno, quando os vírus respiratórios circulam, atingindo pessoas mais vulneráveis, idosos, gestantes. Provavelmente a vacinação será seletiva, não continuaremos vacinando a população mundial inteira no futuro pós-pandêmico. É que nós estamos numa transição, nós não sabemos quando chegará esse período pós-pandêmico. Por enquanto, não há como relaxar medidas, não há como deixar de vacinar ninguém da população, não há como não oferecer doses de reforço para aqueles que perdem a proteção, não há como investir em medicamentos antivirais. Ou seja, nós temos um longo trabalho pela frente até chegar nesse período pós-pandêmico, onde o vírus ganha uma adaptação melhor, se transmite mais fácil, evolui com formas graves só em populações bastante vulneráveis, e aí a gente pode caminhar para outro sentido. Mas estamos longe disso ainda. Acho que vale tudo o que a gente está dizendo aqui até o momento, Fernando. A recomendação de prevenção é sempre fundamental. Gostaria exatamente de terminar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, só deixando um conselho, fazendo um apelo aí para as pessoas que ainda não se vacinaram, ou os pais que ainda não levaram os filhos até os postos de saúde. A pandemia não acabou, Fernando. Se tem um conselho para ser dado, eu acho que é entender que a pandemia não acabou. A Covid-19 é uma doença que faz vítimas no curto prazo, naqueles que são hospitalizados, e infelizmente vem a óbito. No médio prazo, com complicações como afastamento, síndrome inflamatória nas crianças, problemas cardiovasculares, tromboses, arritmias, e no longo prazo, a chamada Covid-19 longa. E essa Covid-19 longa tem impactado não só quem tem Covid-19 grave, quem tem Covid-19 leve também fica, muitas vezes, com problemas de olfato, dermatológicos, problemas de fadiga, de insônia, de déficit de atenção, que tem um prejuízo enorme para todos. Ninguém precisa ter Covid hoje se estiver tomando vacina. Ninguém precisa ser hospitalizado para uma doença como essa, com o recurso da imunização. Uma doença hoje é evitável por vacinação. Hoje, ter Covid ou não ter Covid, especialmente as formas graves, é uma opção. Não tomar vacinas é a pior escolha. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no debate virtual. É sempre muito importante as suas informações, a sua opinião. E a gente lembra que, infelizmente, aqui no Brasil, mais de 666 mil pessoas morreram em decorrência da pandemia. O debate virtual fica por aqui. Até o próximo programa, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri